Fala, rapaz viadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão, vamos que vamos, mais um vídeo brabo Outro videozinho polêmico, do jeitinho que a rapaziada gosta, tropinha Hoje vamos falar de mais um vídeo, tem vários vídeos pra gente fazer Tem vários vídeos pra gente comentar, rapaz viadinha, porque agora virou moda lá no Facebook Olha aqui do lado, isso aqui ó, eles colocam uma foto meio doida, um link, tá ligado? E aí você assiste, mano, e eu não sei como o Facebook ainda não bloqueou isso aqui Que o Facebook bloqueia à toa, e nego tá botando link de bagulho, cara, isso aqui que eu vou falar que não é nada Pelo menos nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui é tranquilo Tem uns bagulho que eles colocam aqui, pô, teve um que botaram do sapo Pô, do sapo foi demais, mano Não, depois eu vou, se pá, depois eu faço do sapo Pô, mano, o sapo entrou dentro da caverna da mulher, isso aqui você me entende A mulher botou sapo, mano, é só bagulho surreal E a rapaziadinha quer que eu falo, né, dou a minha opinião Falo sobre essas paradas, sobre essas doideiras Então, rapaziadinha, primeiro eu vou explicar, valeu pra todos vocês, a situação Depois eu vou dar o papo reto, fica tranquilo que você vai assistir o vídeo E como sempre o Negão deixa o vídeo pra vocês verem Fica tranquilo Hoje, 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 nesse vídeo, a gente vai falar sobre essa covardia que aconteceu aqui Isso aqui foi uma covardia Só que é uma covardia que me deixa enraivado E eu vou falar porquê, mano, e eu falo mesmo A rapaz era que tá chegando nova no canal aí, ainda mais que tá vindo lá do TikTok Migrando do TikTok pra cá Vocês tem que entender que aqui no canal do Papo do Negão vai falar mesmo Tá ligado? E claro, eu não sou o dono da razão O canal aqui não é pra isso Eu não sou o dono da razão Se você não concordar, não tem problema Aqui é canal de opiniões A minha vale é de vocês também Então depois vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham E é isso aí, pô Vai ter gente que vai pensar igual a mim Vai ter gente que vai pensar igual a vocês Talvez se vocês pensarem diferente de mim E eu ler o comentário Porque eu ler os comentários Não dá pra responder todos Mas eu ler, eu tô sempre de olho, parceiro E aí às vezes você me faz mudar de ideia Então é isso, rapaziadinha Troca de opiniões Enfim, vou explicar o que aconteceu Numa escola, né, rapaziadinha Onde dois, dá pra ver que são jovens, tá ligado? Eu até cortei o rosto e tal Porque nitidamente são de menores Isso aí, tipo, 14, 15, por aí, por aí E aí no vídeo, rapaziadinha Mostra essa garota aqui, né? Essa garota aqui Uma demônia Você é uma demônia Fazendo uma covardia com o moleque Que nitidamente é o moleque Como eu vou explicar Criado a nugget Tá ligado? A leite cupeira Moleque de bobeira É o famoso de bobeira Toda favela tem o de bobeira Não tem o de bobeira? Fica o de bobeira E me dá ódio E cara, eu sou o tipo de pessoa Que eu fico mais bolado Com o jeito que o moleque reagiu Do que com o que ela fez Tá ligado? Porque, tipo assim, mano Eu fico Eu fico enraivado, cara Porque onde eu nasci Isso aqui não existe Isso com ninguém Isso aqui é cis Podia ser dois homens Duas mulheres Isso aqui não existe Isso que aconteceu Não existe Então, rapaz Essa garota aqui É, não sei por causa De que era discussão Mas nitidamente É uma garota Que faz bullying Tá ligado? Na minha época era o contrário, né? Os homens que eram os homens Dos bullying E a mulher Oprimiu o menino E começou a dar um monte de Tac, 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 tac Na fuça do mulher E um monte Não foi um, foi dois não Foi papo de trinta E zombando, mano E os outros rindo Até que um homem mais velho Um cara também Pô, acaba Tô até suando Isso que o meu ar Tá ligando, mano Rio de Janeiro Tá muito calor, rapaz Até que um homem mais velho Chegou lá e falou Que parada Você tá maluco, cara? Tu tá faltando Pode ter remédio? O que aconteceu? Tá menstruado? Que porra é essa? Tá maluco? Deu um esporro na garota E ela parou de fazer O que tava fazendo E no vídeo, mano A maioria Das mulheres Tão julgando o cara O cara não Tão julgando a garota E a maioria dos homens Tão bolado com o cara Porque, mano Tipo assim Eu não defendo Agredir Na verdade Ninguém, né? Muito menos mulher Mas isso aqui, pai Na moral Isso aqui não existe O que essa garota fez Não existe Podia ser Se é comigo Eu vou ensinar Pro meu afilhado Eu ensino pra minha filha Que, meu amigo Isso mamãe me ensinou E mamãe dela Ensinou pra ela Que com certeza Atualmente ensinou Se não te ensinar Papo de negão Vai te ensinar Se a pessoa te xingar Você xinga Se a pessoa te elogiar A tua elogia Se a pessoa te bater Você bate Não importa quem Minha mãe falou isso pra mim Sentou comigo Se te bater Você bate Na mesma proporção Que ela bateu em você Não importa quem seja Homem Mulher Trans Alienígena É Sem discriminação Nem de raça Nem de gênero Nem de nada Se bater Na carinha Aqui Ó Ó Ó Ó Carinha bonita, né Vai tomar, sim Vai tomar Isso não existe Esse moleque aqui Nitidamente Não foi ensinado Pelo pai Muito menos Pela mãe A se defender É um passivo Sem maldade, né Lá ele Mas ele também é, né Vai entender Mas enfim É um passivo É um passivo Que, cara Se ele não aprender Agora, né Na cidade Que isso aqui Nunca pode acontecer Com ninguém Nem se fosse ao contrário Não pode Ele vai sofrer muito Na vida E aí Aumenta os índices De nego que tira Tá ligado A própria life Não tem um monte de casa Agora É isso aqui, ó É uma geração fraca Esse vídeo eu faço Pra que esse vídeo Também chegue nele Porque o vídeo Meu vídeo Corre o mundo Graças a papai do céu Corre o mundo Minhas opiniões Corre o mundo Rapazinha gosta muito Compartilha muito Só agradecer A todos vocês Afinal O dono Tá chegando Teve uns contratempos Mas mano Só agradecer A todos vocês Então isso aqui, ó Nunca pode acontecer É a minha opinião Ah, negão O que que tu acha Que ele deveria ter feito Ele deveria ter virado E largado Eu falei Da mesma proporção Se ela deu um tapa Ele devolve um tapa Porque é mulher Se fosse homem Deu um tapa Devolve uma cotovelada É Que aí já é diferente Mas é que é mulher A gente tem que pegar leve Até porque Acho que na primeira Que ele desce Ia descer o choro Porque o que mais tem Agora hoje em dia é isso É a mina Que acha que Todo mundo vai aceitar Tudo que ela faz Já teve mulheres Que fizeram isso Não isso aqui, né Mas que tipo Tentaram agir comigo Como se fosse um homem E eu falei Ó, filha Você é mulher Respeita Sou homem Eu não quero discutir E muito menos Brigar com você Porque é desproporcional A minha força sua Se você me agredir Eu vou te desmarar, pô E eu não quero isso Eu tô registrando aqui Que eu não quero isso Muito mais fácil A gente virar amigo, né Vamos tomar cerveja Vem cá, bebê Aí ela me xingou Quando ela viu Que eu tava dando em cima dela Que eu sou assim Eu dou em cima Em qualquer momento Então, e aí Pode estar querendo meu mal Eu vou ficar, pô Tomar cerveja com o negão Aí ela viu Que eu tava na maldade Aí ela, não Esse cara aqui Não vale a pena, pô Não vale a pena Mas o que aconteceu Que não pode acontecer Rapaziadinho Eu vou deixar o link Na descrição Pra você assistir Claro, o vídeo Eu cortei, né, mano O rosto Que é o que eu falei São menores, né, mano Não sei se esse vídeo É novo De agora Não sei Eu nunca tinha visto Rapaziadinho Comenta aí Porque às vezes O vídeo é velho Lá não sei aonde E aqui no Rio é novo Porque nem todo vídeo Corre o Brasil todo Entendeu, mano Então, tipo assim Pra mim é novo E pra muitos também é Porque lá no Facebook Todo mundo tava Transtornado E me marcando Pedindo a minha opinião Papo de negão Comenta Papo de negão Muito obrigado também A vocês que me marcam Nos vídeos No TikTok Não mais no Instagram É que eu perdi Eu tô com a conta nova lá Mas nem tô usando Ih, meu irmão Tô cheio de ódio Papo é reto Mas isso aqui, rapaziada Com vocês não pode acontecer E você tem que avisar O seu filho Porque essa geração Que tá nascendo Acha que não pode reagir Eles têm medo de reagir Essa é a verdade Mas, rapaziada Larga o F Nessas horas que tu Larga o F Esquece Cancelamento Esquece Esquece Se deu Tu vira e larga É isso mesmo, pô Dá de maluco Ah, eu sou maluco Tu não é maluco? Eu sou maluco Ah, ah Começa a ficar É, meu irmão E aí é dois malucos Entendeu Vamos pra delegacia Então é dois malucos Você não é maluco? Eu sou maluco também Então é isso É minha opinião Lembrando Falei no começo A opinião é de cada um Comenta aqui embaixo O que você acha Eu expliquei a situação Só por eu ter explicado Você já entendeu Então já pode comentar Mas se você quiser ir lá Assistir o vídeo Pra confirmar O que eu tô falando Essa covardia aqui Quer confirmar Você vai lá e confirma Depois não esquece Voltar aqui e comentar Falar o que você acha Que é muito importante Pra todo mundo ver Entendeu E é isso aí mesmo Aqui no YouTube É essa parada mesmo E tamo juntão Rapaziada Até o próximo vídeo Obrigado quem marcou lá E aqui no Papo de Negão A gente fala de tudo Sem medo de cancelamento Sem medo de mimimi Aqui é o Papo Reto Do Negão Sempre Essa é uma promessa Tamo juntão Fui Bic 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 B